Puneca de pano é gente, sabugo de milho é gente E o sol nascente é tão belo Onde é que a gente está hoje? No sítio do pica-pau amarelo Vocês querem ver? Acompanhe aí o vídeo, galera Vem comigo que hoje tem mais uma história emocionante Na nossa televisão brasileira Aqui no Vlogar Tudo aqui corre como um sonho A criançada só cuida de duas coisas Brincar e aprender Dona Benta e Tia Anastácia só cuidam de nos ensinar o que sabem E de ver que tudo ande a hora e a tempo Dona Benta, como é maravilhosa Só isso de me aturar, quanto não vale Tia Anastácia não sabe nada dos livros Mas nas coisas práticas da vida é uma verdadeira sábia Quero também muito bem a Narizinho Brigamos muito E Pedrinho Um excelente menino Muito sério, de muita palavra E bem valente Ah, o Visconde José Carneiro O tio Barnabé Queria fazer um capítulo para cada um deles Não existe a palavra grande diante da saudade Ela não é mensurável Em matéria de grande, pequena ou média Saudade 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 de tudo Saudade é de tudo Você que está chegando agora no canal Sejam bem-vindos Eu sou Rafael Ramos Esse é um canal de entretenimento Que a gente faz explorações Voos com drone Ciclismo Histórias Então, você que está chegando e não conhece Se inscreve aí Ative o sininho Porque você vai ver muita coisa legal aqui nesse canal Então, desde já estou agradecendo a todos vocês que estão aqui Toda semana assistindo os vídeos Você que quer ver mais vídeos aqui do canal Maratona aí Dá uma olhadinha aí Que aqui, ó Vai ter mais uma história maravilhosa hoje Aqui no Rio de Janeiro Em Barra de Guaratiba E a gente está aqui com a dona Marlete Que é a dona aqui do local E ela vai acompanhar a gente aqui Durante essa expedição que a gente vai fazer aqui A casa do sítio É, gente É muito bacana Muito mágico Você que tem aí seus 30, 40, 50 anos Você Ou de repente até jovem mesmo Vocês devem ter ouvido falar muito do sítio do Pica-Pau Deve ter visto muito o sítio do Pica-Pau Amarelo E a casa está aqui ao fundo Idêntica como era na gravação Durante as gravações do sítio do Pica-Pau Muito bacana A gente está quase A gente vai entrar lá Vamos lá Espera só mais um pouquinho Que ela vai vir aqui Vai acompanhar a gente Para a gente visitar aqui o local Bom, gente Aqui na chegada à casa do sítio Dona Marlete nos disse Que há um tempo atrás Havia colocado uma placa Informando que ali Era a réplica da casa do sítio do Pica-Pau Amarelo Porém Ela recebeu uma notificação da Rede Globo Proibindo que fizesse qualquer referência Ao sítio do Pica-Pau Amarelo Nesse local Estava bem degradado Aqui, assim que era a casa antes Caramba, puxada, abandonada, né? Aqui era antes E aí a senhora agora O telhado aqui da frente tinha caído A senhora refez, né? Caiu tudo Aí aqui também, ó Essa parte que caiu o telhado E essa parte ficou pegando sol e chuva Ah, sim A gente teve que restaurar ou mudar? A parte toda de fora Teve que mudar a madeira mesmo Teve que mudar E só de dentro é original Sim O azulejo aqui da parede é original, né? Original Original Legal Aqui também O azulejo é original Essa aqui é original Os azulejos Alguns que tinham destruído A gente mandou fazer adesivos Ah, tá Esses aqui Ah, sim Esses mais Mais clarinhos São adesivos Aqui Que interessante Aqui as pedras são originais Essas pedras Aqui tinha um poço na frente, não tinha? Não O poço era lá atrás É lá atrás, né? Ah, que legal Essas pedras aqui desse canteiro São também da época, né? São mais de 40 anos Nossa, mais de 40 anos aqui Eu fiz o original É o original, né? Tem que reformar agora Sim, sim Algumas partes É, porque ele rachou, né? É um vermelhão, né? É um vermelhão Olha que lindo Caramba Agora nós estamos entrando Dentro da casa do sítio Galera É uma verdadeira viagem no tempo Tá muito bonito Muito bem organizada E arrumada a casa A riqueza de detalhes E objetos de época É impressionante Muito maneiro, gente Eu estou querendo saber Cadê a esperteza Que a senhora disse Que a história ia ter Calma, dona Emília Vamos com calma, Emília Conta pra gente, vovó Aqui não tinha nada Aqui a casa estava toda vazia Eu fui colocando aos poucos Não tinha nada Não, não tem nada Não, não tem nada Estava tudo destruído Aqui a sala As paredes A estrutura do telhado é a mesma A estrutura, sim Algumas coisas Algumas teve que mudar Como que a senhora fez Pra conseguir Recuperar, restaurar E fazer essa réplica De cada parte do cômodo De cada móvel Até porque também Eu acho que a senhora Já assistiu muito O sítio do Pica-Pau Não, mas a gente também Tem um grupo Do WhatsApp Que somos apaixonados Pelo sítio Aí eles ajudam Ou contribuem Com alguma coisa Ah, que legal Ou mudam a foto Pra mim Pra ver como que Que eram as coisas Não tem como mensurar Ah, sim É muito gratificante Ver as pessoas Da minha época Que chegam aqui Se emocionam Já chegam lá Do portão Já chorando É muito gratificante Isso é que mais É impressionante Faz que a gente Melhore cada vez mais Sim, sim E queira que cada coisa Esteja no mesmo lugar De antes, né Sim Esse rádio aqui Ele É a origem Igualzinho Nossa Bem idêntico Como é que foi Pra conseguir encontrar Um rádio desse Doaram? Doaram Muitas coisas me doaram Que legal Aqui os pratos Aqui na parede Os detalhes Inclusive Esse aqui Com a foto do sítio Esse vidro aqui Tinha um igualzinho No episódio Esse foi doação também O Leandro lá de Goiás Que me doou Senhora Dona Pedro Ainda que mal lhe pergunte O que sabe a senhora A respeito de uma tal Cuca? Que legal De Goiás De Goiás Mandou pro SEDEX Pro SEDEX Os fãs do Brasil inteiro Que mandaram Ai que legal E isso aqui Esse é uma luminária Ela funciona? Funciona Que linda Demais Incrível Incrível Esse telefone também funciona Só que não tá ligado Mas funciona Entendi Esse também foi doação Foi doação também É do pessoal do grupo A gente pode virar ele Pra cá um pouquinho Posso? Olha Interessante Aqui ó Uma manivela Uma manivela Pra você poder Ir funcionando Cara Incrível isso Muito legal Essa TV também funciona Funciona A gente não pode botar nada A gente A nossa criativa Era botar Programação Capação Mas só que não pode Reinações de Narizinho Os 12 trabalhos Fábulas O Minotauro O Poço de Visconde E aqui na estante E aqui na estante A gente encontra Uma foto Do Monteiro Lobato E ao lado Uma televisão Muito antiga E funciona ainda Galera Dá pra acreditar Essa máquina aqui Ela também foi doação Eu sou fascinado Eu sou fascinado por coisas assim De época Ainda mais quando se fala De sítio do pica-pau Foi a mesma pessoa Foi a mesma pessoa Que deu esse aqui Esse aqui E esse bojinho Marcelo Nossa Olha a máquina Da Tempo da vovó Tempo da vovó Minha avó tinha uma máquina dessa Agora a gente sai aqui da sala Em direção ao quarto da Narizinho O local onde ela compartilhava Muitos momentos com a sua boneca Emília Primeiro que eu não acredito na Cuca Segundo Se ela vier assustar o rinoceronte Melhor Assim o Pedrinho volta aqui pro sítio Melhor uma arma, ouviu? O rinoceronte é meu E se aquela tal de Cuca Bulir com o meu rinoceronte Ela vai ver com quanto posso Faz uma canoa Essa porta é a ida da Original Original, né? Sim Cara, tá tudo bem detalhado Olha Que legal Tem muita gente aqui, dona Marlete Aqui o guarda-roupa Esse aqui é o quarto da Narizinho O quarto da Narizinho Tem aqui as coisas enfeitando Uma caixinha de joias Um telefone Aquela boneca ali Era pra ser a cama da Emília, né? Ah, ali onde tá a boneca, né? A boneca da Emília Não pode montar Aí não pode ter nada Por isso que eu tô reparando E tantas outras coisas legais As comidas, as quitutes deliciosas Que Tia Anastácia fazia Pra Pedrinho e Narizinho Vamos ver agora cada detalhe Dessa cozinha Mágica Essa janela é Ainda é original, não é? Não, são duas aqui Essas duas aqui Essas duas aqui Essas duas aqui Tava sem nada Aí a gente tentou fazer uma coisa bem parecida Entendi Aí essas duas aqui São originais São originais Que legal Os azuleiros são originais Sim, sim, eu lembro E aqui eles garantiam o armário Que tem que ver Aqui é acima do vento E aqui pra cá Eles usavam mais pra filmar, né? Onde ficavam as câmeras Sim, onde ficavam as câmeras Eles usavam a parede falsa Dessa parte aqui Ah Pra fazer a última Nossa, que legal Tá aqui, ó Os alhos aqui Panela Gente, olha que legal Já veio algum grupo aqui De fãs do sítio Pra poder É a porta original Vem muita gente Original Pra lembrar o Minotauro Pra lembrar o Minotauro Verdade Isso aqui é original dele Mudou a parte de cima Esse pedacinho aqui, ó O resto, tudo Ela é original É porque Tava sem telhado Aqui eles colocaram Um telhadinho Essa parte de trás Aí conservou mais Essa janela Essa parte da casa aqui, né? É As telhas foram todas trocadas, né? Todas É Porque também As que estavam Já estavam bem Estou sendo bem precárias A varanda foi caindo, né? Aos poucos Aquele lado ali Foi a última a cair E fora que Depredaram também, né? Roubaram Muita coisa É, estava o pessoal Os Indigo, assim Sim, sim Estavam aqui Assim Que foi a última a cair, né? Aí eles dormiam aqui Ah, eles dormiam Ficaram dormindo aí Interessante Esses ganchos aqui Da rede São originais Que as redes Penduravam aqui Acho que era uma aqui E outra aqui Né? Aham Ai, cara Nossa, é uma A gente viaja assim No tempo Olha E o poço? O poço era aqui Mas eu acredito Que era cenográfico Ah, tá Sim, sim Vem que tem uma massa aqui, ó Tá vendo? Ah, uma pedra Minha redondada Uhum Aqui, né? Seja aqui É Talvez foi mesmo Aqui, ó É, ele fazia assim A volta aqui, ó É, era aqui mesmo Pode ser Que tenha sido cenográfico mesmo Até porque Isso aqui Ah, tá solto Não, isso aqui Eu botei Eu botei Uhum Aquele fogão É da época também? Ah, esse fogão de lenha Ah, que legal Aí tem aqui o fogão Tá até panela Já em cima Aqui também Sim, sim, sim Eu lembro Sim, era assim Eu lembro, sim Dá pra eu ver Vai pro tanque que tinha ali Uhum E o fogão É uma sensação tão boa De viagem no tempo Eu assisti muito Na minha infância Que eu assisti Eu gostava do antigo De 2001 Não gostava não Agora eu gostava do antigo Do Pedrinha Narizinha Isso, Narizinha Quando eu vi Quando saiu A nova versão do sítio Cara, quem cresceu Quem ficou vendo Porque eu via muito Na TV TVS Se eu não me engano Que passava Canal 2 Na época Eu via muito Tipo assim De 87 88 90 Eu via muito sítio E aí Num belo dia Eu resolvi Pesquisar Na internet Sobre o sítio Aí Tem um outro sítio Também Mas só que era um sítio Do Monteiro Lobato Sim Esse é o Rio de São Paulo E o pessoal confunde Diz Ah, aqui é o verdadeiro sítio Do Pico Pau Não O verdadeiro sítio Do Pico Pau É esse aqui Onde foi filmado E lá Onde ele viveu Isso, isso, isso Lá onde ele viveu Então É uma coisa muito Cara É muito legal Ver os detalhes Aqui Quando eu vi Eu confesso que Quando eu vi a foto Daqui Como está agora Eu não sabia Se era De fato Agora Ou se De repente Fizeram uma réplica Em outro local Porque você viu Ele destruído Eu vi eles destruídos Isso A gente estava conversando Muito tempo Ficaram A gente tem que ir lá ver Porque Pô A gente até achava Que eram as ruínas Do sítio do Pico Pau Amarelo Sim Sim É a Fênix Eu digo que é a Fênix Oi Eu digo que é a Fênix É a Fênix Se ressurgiu Ressurgiu Tá lindo Porque do jeito Que a gente viu Ali nas imagens Estava brabo Né Alisson Estava falando com ela Aqui Ela perguntou Se eu vi a versão Do sítio de 2001 Cara Quem viu o sítio original Quando vê Se diz Ah Não teve Não tem Não tem Uma coisa que eu soube Dona Marlete É que O ator Que fazia O corpo do Saci Ele aqui De Campo Grande Agora ele foi pra Bahia Mas ele era da pedra Ele trabalhava ali No hospital Da Amil Que tinha perto ali Do mercado Em Campo Grande Isso Agora ele foi pra Bahia Ai gente Que coisa linda O ator era o único O Evaristo Sim sim O Evaristo E o que fazia Sem perna Era o outro A série Ela foi adaptada Pela primeira vez Em uma produção Live action Em 1951 Com o filme teatral O Saci Baseado no livro De mesmo nome Dirigido por Rodolfo Nani No ano seguinte O sítio tornou-se Uma série de televisão Criada por Júlio Gouveia E Tatiana Pelinque Produzida e exibida Pela extinta TV Tupi Que inclusive Nós temos um vídeo Aqui no canal Falando sobre ela Vou deixar um cardzinho Pra vocês aí Mas com certeza Teve um período Dessa série Que foi sucesso Em todo o Brasil Foi O sítio do Pica-Pau Amarelo De 1977 A 1986 Um período Aproximadamente De 10 anos De um imenso sucesso Dessa série infantil Vamos agora Continuar a nossa exploração Aqui pelo sítio Galera Poxa Se a gente A gente vê Tanto local destruído Se a gente pudesse Se tivesse pessoas Que adquirissem locais Assim como esse Que usassem restaurar Preservar Mais a memória Poxa Seria uma coisa Tão bacana Tão legal Tá mais nos dias de hoje Que a gente vê Que Infelizmente Muita coisa Tá se perdendo Né Essas pedras aqui Como a dona Marlete Diz São originais Estão há mais de 40 anos Aqui Nesse canteiro Gente É uma coisa Tão bacana De falar Sabia Não tem Assim Tem que dizer não Gente É Sem palavras Muito bacana Isso Essa fonte aqui Gente É a fonte Original Da época do sítio Tá aí Resistiu A todos esses anos Já veio algum ator Algum que dá Eu falei com O avarista Que fez saci Mas em chamada de vídeo Aqui não veio Até porque Também tem esse problema Acabou É Agora fica mais difícil Né Deveria ser o contrário Né Sim As emissoras Ou quem Poderia estar ajudando Poderia estar ajudando Porque Isso aqui foi a memória Da vida de Milhões De brasileiros É Milhões Né Porque assim O que é que custa Não gente Vamos Nenhuma foto Na parede Não pode ter uma foto Não pode ter nada Música Nada Nada Tu imagina Aquela música clássica Do A gente colocou Nossa Todas as músicas Né Em pendrive Sim Colocamos personagens Colocamos Os totes Espalhados Nossa A música tinha na chancel Na cozinha Música Da Nari Olha Muito legal Todo mundo estava gostando Começou? Não Eu não esperava Que seria a da Globo Eu imaginava que fosse Do Lobato Sim 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 Mas é quando chegou Até o último dia Eu estava achando Que era do Lobato Mas quando chegou A notificação Escrito Globo Caraca Uma decepção Uma decepção imensa Imagina Poxa Imagina Mas se fosse Uma reforma Feita por uma outra Emissora de TV Que tivesse Tudo bem Faria sentido Porque não A Record está reformando Porque Não Espera aí Então Não queremos que fale sobre o sítio Não Mas ele No caso Na notificação Que chegou No caso Eles querem dizer Que eu Estou aproveitando O que eles fizeram E ganhando As custas deles Mas é uma fortuna Que a gente cobra A entrada Para poder É uma fortuna Eu vou ter que pagar Que parcelada A entrada Aqui da casa Quem é que está Restaurando Quem é que está Cuidando Então como que eu vou Melhorar Exatamente Beleza Ela entra Ela entra Faz a reforma Todinha E você divide A entrada Então por que Que ela não Não dá uma sugestão Para resolver Para ajudar Não Ela mandou parar Com tudo Absurdo Absurdo Complicado demais Monstro Que monstro O rinoceronte É meu Nosso Emílio É nosso É isso mesmo Nosso Chega de discussão Mesmo porque Ainda não sabemos Se Dona Benta Vai permitir O hóspede Aqui no sítio O sabichão Do que esconde Falou pouco Mas acho que Falou tudo Dá vontade de passar O dia todo aqui Toda coisa assim É feita com carinho Com zelo Com amor Você vê a diferença Muitas cenas Da interna da casa Eles faziam Também no estúdio Porque Eles replicaram A sala Cozinha Os quartos No estúdio da TV Da Rede Globo E as outras cenas Eles faziam Quando precisava fazer Uma cena Que tivesse mais Imagens de externa E tal Eles faziam Aqui no sítio Também vivem no sítio O velho tio Barnabé E seus ajudantes Zé Carneiro E Malazarte Responsáveis pela manutenção Do sítio Esse elenco Do sítio do Pica-Pau Era sensacional Incrível Era um elenco De peso Renomado Ninguém melhor Do que falar Sobre essa experiência De ter trabalhado No sítio Como um dos atores Que fez parte Desse elenco mágico E agora conosco A gente vai sair Daqui do sítio E viajar Lá direto Para o nosso Querido Zé Carneiro Tonico Pereira Ator que contribuiu Com esse episódio De hoje Que tá maravilhoso Sobre o nosso Querido sítio Do Pica-Pau Amarelo Contando as suas Recordações E muitos detalhes Que aconteciam Nos bastidores Que nós não conhecíamos A sua carreira Começou no teatro Como foi a sua Primeira experiência Na TV Na TV Isso Foi no Espigão No Espigão Era o final Da novela O meu personagem Detonava o fim Da novela Ele invadia A mansão Camará Fugido da polícia E lá Acontecia Um tiroteio Meu com a polícia No qual o personagem Do Claudio Marros Que era o personagem Principal Morria E aí Ali eu comecei E como que surgiu Essa oportunidade Para participar Do sítio do Pica-Pau Amarelo Quem me indicou Foi o Jaime Barcelos Ele fazia o Coronel Teodorico E teria um empregado Que aí ele me indicou Porque a gente tinha feito Antes Gabriela Gabriela Que eu era o Chico Moleza Do Bar do Nassib Aí ele me indicou Eu entrei Para ficar Assinei por dois meses Mas Esses dois meses Viraram Sete ou oito anos Uma coisa assim Eu falo como Neném Prancha Falava do Neném Prancha É um pensador Do futebol Que tinha um futebol De praia Em Copacabana Um time E ele era campista Como eu também E ele falava Que o jogador De futebol Tinha que ir na bola Como um faminto Num prato de comida Eu adotei Adaptei esse Esse pensamento Ao Ao fato de De atuar Porque na época Por exemplo Eu nunca pude Trabalhar sem ganhar Mesmo porque Era Era uma miséria Muito grande Ela Ela tava Pra nascer Né Pra nascer Essas coisas assim Eu fui Assim Como Vai a um prato De comida Na minha Interpretação Jamais estudei Jamais fiz Um curso de teatro Nenhuma aula De teatro Mas vivi com curiosidade E com necessidade Essa necessidade Me fazia Transformar Por exemplo Fazia teatro Com Luiz Mendonça Que você não deve Conhecer E era muito Pouco Recurso Econômico Dessa época Mas aí Eu comecei a Fazer Filipeta Carimbar Aí a Filipeta Que passava Que entrava No teatro Com meu carimbo Eu tinha comissão Além disso Eu vendia O programa Da peça Também E ganhava Um dinheiro Então Eu acabava Sendo o maior salário Da companhia Porque Com esses adereços Todos econômicos Eu Eu fui vivendo E sustentando Quem eu tinha que sustentar Por desejo Prazer E obrigação E como foi Como foi a construção Do personagem Do personagem De Zé Carmeiro Como é que foi Que era Um sujeito Meio Atrapalhado Medroso Mas só que Conquistou a gente Eu Estou com 38 Eu assisti um pouquinho Do Cid Mas depois eu vi As reprises do sítio Eu adorava o sítio E toda vez que via O Zé Carneiro Isso era muito engraçado A gente gostava muito De ver Isso pra mim Foi muito difícil Me deram um texto Eu olhei Li E falei Eu nunca Construí Personagens Eu sempre Eu sempre Vivi Personagens É isso Que me importa Não é Uma Uma visão Distante Do personagem É uma visão Dentro Do personagem Eu sei que eles Brotam dentro de mim Assim como brota Uma plantinha Num vaso Eu sou o vaso E as plantinhas São os personagens Não tenho Essa necessidade Essa necessidade De estudar De ler De não sei o que Não tenho necessidade Eu acho que até Isso é um defeito meu Eu acho que eu podia Fazer melhor Mas eu não sei Fazer assim Dessa forma Não Eu quero ir A Berbacena Visitar um parente meu Eu já tenho Então Eu sei lá Você fica aí Brincando Zé Carneiro Enquanto eu Fico aqui Rezando a pinta Pela senhaca O que significa Esse personagem Para você O Zé Carneiro Porque Eu lembro Que teve Um novo sítio Nos anos 2000 Em que houve Encontro seu Com a nossa Querida dona Bena A Zilka E foi muito emocionante Foi lindo Eu não acompanhei Aquele sítio novo Mas quando eu vi Aquilo ali Eu me emocionei Então O que é que ele Significa para você E como que foi Como foi essa experiência De reencontrá-la Depois de tanto tempo Maravilha 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 A gente tem A gente está num elenco A gente não pode dizer Que gosta de todo mundo Que está no elenco Mas O sítio Tinha um prazer enorme Das pessoas Tive desavença também Com uma atriz Lá uma época E tal Mas ao mesmo tempo Porra Você contracenar Com o Zilka Contracenar Com Com o Dirce Com o André Entendeu? Sempre foi uma coisa Maravilhosa Porra São atores grandiosos Né? Então eu tive esse prazer Essa Essa possibilidade Que muito Me invaidece Que é De lidar Com a nata Dos atores Entendeu? Sérgio De ventinho É A senhora É beba Você é carneiro Onde você tem andado Meu filho Por aí Pelo mundo Sérgio De ventinho Mas Eu Eu Não consigo É sacudir A sociedade Da nossa gente Não consigo Eu também Meu filho Eu também, eu achava que as crianças não gostavam mais de nós, não celebravam mais de nós. Nesse susto eu não morro, não é cabelo. As crianças sempre vão gostar de brincar e de aprender. E é isso que nós fazemos quando somos jogadores. Como que era essa relação de vocês fora das câmeras lá durante, antes da gravação, após a gravação, como é que vocês tinham essa, com que era esse contato de vocês? Olha, todo mundo era na maior parte muito sério, mas eu e Canarinho, por exemplo, não conseguimos ser sérios. A gente aprontou muito lá, quase batemos um ônibus uma vez, entendeu? De sacanagem com o motorista. O motorista estava entrando para a esquerda, a gente começou a gritar, é para a direita, é para a direita! E aí ele mudou, ele tinha que ir para a esquerda mesmo, quase que bateu. O que que ele faz? O que eu quero dizer? Ele não encontrava com nós, no meio da mata, no escuridão, assim, de cara a cara, assim, ó. Seu, 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 seu cair fora, minha amiga! Seu cura, para! Eita, gente mais medrosa! Até parece que vira um pula sem cabeça! Pula sem cabeça! Quer dizer, era isso, era Nelson, Nelson, acho que se o nome dele também, gente fina, que fazia o Monteiro Lobato na época. O Nelson, ele bebia muito. Aí, por exemplo, isso um dia, a gente fez ele dar o grito do Quincas Berro d'água, que foi, ele botava um copo cheio de vodka no almoço, numa churrascaria que tinha lá perto do sítio, botava cheio de vodka e botava uma garrafa de água mineral vazia, como se ele estivesse tomando água mineral. Aí, eu troquei a vodka dele por água, mesmo. Aí, ele foi, foi dar um gole na vodka, deu e deu um berro, espirrou a água para tudo quanto é lado, porque não tinha, não, não, era água. Aí, ele foi traído por mim. Mas eu sempre, eu sempre consigo fazer as coisas com prazer e com humor e conviver com isso. É uma coisa que eu necessito, até pela minha não formação, né? Eu não faço esquentamento, mas o que mais que a gente faz mesmo, Dani? É, concentração, nunca fiz essas coisas. E qual cena do Zé Carneiro que mais ficou marcada para você? Existe uma cena, assim, que você fez em específico que... Tem várias, mas tem uma muito engraçada. O Sabag, eu fiquei, eu trabalhei um ano com o Sabag, um ano não, trabalhei muito mais tempo, mas teve um ano que a gente trabalhou brigado, brigado. Mas um dia um cameraman, o texto meu tinha acabado, e o cameraman cortou a cena. E eu estava, eu ia, eu estava, eu estava começando a improvisar. Aí o Sabag, mesmo brigado comigo, falou para o cameraman, enquanto o senhor Turico Pereira estiver falando, você não corta. Entendeu? E porque, e tinha outras também, tem uma cena que eu improviso, que eu acho que eu improvisei, que é muito bem, que eu acho que é no Minotauro, quando todo mundo viaja. E eu fico no sítio e viro o administrador, né, do sítio. Seu Malazate, o que é que mandava ainda agora aqui? Eu. Era você, não era? É. Agora sou eu. Peraí, a gente vai culminar. Querto, quieto. Não discute ordem do administrador. Não discute. E aí acontece que o administrador, aí a Anastácia vem da Grécia para botar ordem no sítio, porque não tem ninguém mais no sítio, todo mundo foi abandonar o sítio, porque eu era um déspota, o personagem virou um enlouquecido com o poder. E aí a Anastácia chega perto de mim, está conversando comigo. Então tá, Zé Carneiro. Agora que todo mundo foi embora, em quem é que você vai mandar? Aí eu fui, eu falo assim, como é que é? Eu vou, eu falo de um lado. Zé Carneiro, não sei o quê, 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 não sei o quê. Aí eu pulo para o outro lado, isso é tudo improviso. Pulo para o outro lado e eu mesmo, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Aí eu fiz esse diálogo entre eu comigo mesmo, que era improvisado, por exemplo. Aí tem coisas que, eu adoro improvisar com conteúdo, não é fazer uma bobagem, não é um caco bobo, é um caco que tem a ver com a situação. Eu adoro isso, tem diretores e autores que eu odeio, mas alguns me dão liberdade. Glória Pérez, quando ela escreve para mim, ela chega e faz assim, ela escreve um pedacinho de texto e fala assim, agora vai, Tonico. Isso, tem autor que fica enlouquecido com isso. Mas a Glória é sábia nesse aspecto, ela vai me dar essa... E faltam aqui duas perguntinhas. Só? Tem uma terceira aqui também. Horrível, vai aumentar. Tonico, quando a gente fala em seite do pica-pau amarelo, a gente tem toda uma magia, uma coisa assim envolvida. Para você, o que é que, o que torna o sítio hoje, mesmo que ainda não esteja no canal aberto, mas em outros emissores passando reprisos na internet, a geração nova agora que vê e se encanta, para você, o que é que há no sítio do pica-pau desse de 77, 86, o que é de tão mágico assim, que até hoje continua conquistando gerações e gerações? Ele tem a mágica da situação brasileira, inclusive muito da época do Monteiro Leobato, porque ele hoje é até contestado como racista e tal. Eu não tenho informação, porque eu te confesso também que eu nunca li o sítio, nada do sítio. Nunca li um texto do sítio. Mas tem essa brasilidade que, por outro lado, você encontra também, por exemplo, no Ariano Suassuna, entendeu? Quando se trata das coisas nordestinas. E o Monteiro Leobato tinha isso. Isso dava uma credibilidade, dava uma proximidade com o povo mesmo. O povo que eu digo é o povo mesmo. Na casa lá do sítio, vocês gravavam algumas coisas lá, mas gravavam em estúdio também, né? Também, também. E lá no sítio, fora dos horários de gravação, vocês costumavam fazer alguma coisa e passar o tempo? Claro, jogava pelada. Eu muitas vezes dormi lá, porque eu ficava, pós gravação, eu jogava muita sinuquinha lá e bebia muito, eu ficava bêbado, não ia pra casa, eu ficava lá mesmo. E no outro dia eu começava. E tinha alguém que te acompanhava também nisso ou ficava sozinho lá? Não, tinha. Às vezes tinha, mas era muito raro. Porque era uma birosca que tinha lá que eu jogava, entendeu? Que era pertinho do sítio. Era entre o sítio e a outra coisa, que era onde se gravou Gabriela também, que eu tinha gravado lá. Era uma birosca mesmo, com sinuquinha. Eu adoro sinuquinha. Tem uma coisa engraçada que aconteceu lá nessas gravações do sítio, nos bastidores, até durante alguma gravação que não teve jeito, que se desconcertou e caíram na gargalhada. Deve ter acontecido algumas vezes, né? Tem. Alguns cacos meus, por exemplo, foram um sucesso imenso, que foram cortados, evidentemente. Um deles foi quando a dona Benta me apresenta ao Leonardo da Vinci, que no caso era feito pelo Sadi Cabral. E o Sadi já estava velhinho, 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 velhinho. Aí ela vai e me chama, Zé Carneiro, isso era a cena, gravando. Zé Carneiro, vem cá. Aí eu vou, ela fala assim, eu queria te apresentar o senhor Leonardo da Vinci. Aí eu olho e falo, não acredito. Cortaram, claro, mas era maravilhoso. Tem outras também, tem uma porção delas. Uma porção de coisas assim, né? Teve, por exemplo, uma época, um dia, foi improviso também. Eu era o Buri que estava dirigindo. Ele falou assim, ó, Tunico e Canarim, vocês veem que o texto está aqui e daqui para trás é a de Lipton. Aí eu vim com ele, né? Aí eu começo uma briga com ele e falo assim, isso só foi pego na edição. Eu falo assim, como é que é? Ô, grande Zé, não seguro mais a égua para você, entendeu? Isso aí passou. Só que o editor era do interior. Aí ele sacou o que eu tinha falado. Aí cortaram. Aí tem essas coisinhas, assim, que eu me lembro mais delas do que era oficial. A gente não pode nem fazer uma brincadeira. Eu levo ela. Quando as pessoas te encontram, te veem e te chamam pelo nome de algum personagem, que a gente sabe que tem atores que não gostam, mas tem outros que são gratos por isso, para as pessoas lembrarem do personagem, daquele personagem que fez e marcou a vida das pessoas. Quando você recebe esse tipo de carim das pessoas, quando se referem a você chamando por o nome de um personagem, e aí vem, compartilha algum episódio, alguma coisa que você fez do seu trabalho, comenta contigo? Olha, todos os meus personagens são, em igualdade, para mim, grandiosos e úteis, porque fundamentalmente me sustentaram e aos que me rodeiam, ou rodeavam, sei lá. Mas todos eles foram importantes para mim, todos, sem exceção. Eu costumo dizer, a partir do momento que eu não fiz curso de teatro, não fiz essas coisas todas, eu considero que eu construo e estou sempre aberto a aceitar novos personagens como uma quadrilha. Eu sou o capo, mas a quadrilha são os meus personagens. Foram eles que me sustentaram com seus arrobos de atores por aí, de personagens por aí. Eles que me sustentaram, me sustentam até hoje, agora até menos, um pouco do que antes. Então, os meus personagens são os meus amigos e sustentadores. Eles é que me mantêm vivo, vivo e trabalhando, e me sustentando. E há muita gente, há muita gente, muita gente. Quando eu falo disso, eu falo não só de família, não, eu faço de funcionários que trabalham comigo no meu brechó, que, aliás, eu ia te falar, é o TPM, brechó, Rua Real Grandeza, 177, loja A, Botafogo, Rio de Janeiro, Brasil. Uma grande saudade. Uma grande? Acho que não existe a palavra grande diante da saudade, como não existe o grande amor, ou pequeno, ou médio amor. Existe amor. E saudade também existe saudade. Ela não é mensurável em matéria de grande, pequena, ou média. Saudade. Saudade de tudo. Saudade é de tudo. E amor também não tem essa coisa assim, qualificada como amor, pequeno amor, grande amor. É amor. Amor, quando amor, é amor. O que o sítio significa para a sua vida? Para a minha vida, ele tem... Aliás, não é só ele, não. Toda a minha vida de ator, eu já fali umas oito vezes, mais ou menos, com negócios paralelos. E tudo que sustentou foi o meu trabalho de ator, né? Então, o que significa... Eu várias vezes entrei em cena, em teatro, pensando que eu tinha que levar para casa, na época, para a Dani e para a irmã, a comida do outro dia, né? O dinheiro do outro dia. Então, é isso que o sítio e a minha profissão me dá. Não sou artista. Odeio que me chamem de artista, porque não sou. Ou melhor, porque todo mundo é artista e todo mundo também não é artista. A manifestação artística, ela acontece, às vezes, em um segundo, numa profissão que você pode estar nela há 50 anos. E numa pausa, ela acontece aquilo que seria a perfeição. Como eu não acredito em Deus, não acredito nessas coisas, sou agnóstico. Eu não diria nem ateu, porque o ateu presume que Deus exista. O agnóstico, o Deus não existe. Eu acho que o Deus é o homem. E quando você consegue esse segundo de coisa que te agrada, não é nem ao público, nem a ninguém, é você mesmo. Naquele momento, eu vou usar essa palavra Deus, mas na verdade, naquele momento, o Deus é o homem. É onde você manifesta a sua grandeza. E isso não acontece o tempo inteiro. Mas o artista, ele pode estar no chofé de caminhão, pode estar no cirurgião, pode estar no barbeiro, pode estar no morador de rua. E, eventualmente, pode estar em mim também, como ator, como sei lá o quê. Lembrando que está para vir mais coisas legais aí pelo caminho, hein? Então, se você já participou do sítio, se você trabalhou no sítio do Picapá Amarelo, se você é ator, atriz, ou se você tem uma história bacana, coloca nos comentários ou manda um direct para mim no Instagram. Quem sabe você não esteja participando aí do próximo episódio. Então, fiquem atentos, porque aqui nesse canal vai rolar muita coisa boa ainda pelo caminho. Bom, gente, não tem palavras para dizer o quanto que é bacana a gente ver como que se preservou a história do sítio nessa casa. Graças a Dona Marlete, que teve essa iniciativa de restaurar. E há muitos fãs de Monteiro Lobato, do sítio do Picapau, que contribuíram com objetos para cá. É muito bacana, muito interessante isso, gente. E você que gostou desse vídeo, deixa aí seu like, compartilha, comenta o que você achou. Diz aí o que comemora que veio para você quando você viu aqui esse vídeo. Eu estou aqui, na cozinha da Tia Anastase. E coloca aí nos comentários de outros locais importantes, bacana como esse, para a gente poder visitar, contar uma história bacana pelo Rio de Janeiro, em outras cidades no futuro. Quem sabe a gente consiga chegar. Mas, galera, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, contribua no Apoia-se, no Pix, se você puder. Será muito bem-vindo essa ajuda. A gente se vê na próxima aventura, na próxima história. Já disse várias asneiras, já dei minhas opiniões filosóficas sobre o mundo e as minhas impressões sobre o pessoal aqui da casa. Resta agora me despedir do respeitável público. Respeitável público. Até logo. Disse que escreveria minhas memórias e escrevi. Se gostar, muito bem. Se não gostaram, pílulas. Obrigado. Obrigado. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.